Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo do canal do Gato Flix. E hoje eu vou mostrar pra vocês como cuidar de gatinho recém-nascido na prática. A minha mãe, que mora num condomínio próximo ao Rio Tietê, aqui na cidade onde a gente mora, é uma gata de eu cria no rancho do vizinho e ele não fica lá e a minha mãe mora, né, lá no rancho. Então ela achou esse gatinho, escutou ele me ando, foi lá socorrer essa gata, ela deu cria e sumiu, deu cria de quatro filhotinhos e os outros três já estavam mortos e ela conseguiu resgatar esse daí, esse pretinho que vocês vão ver no vídeo. Não é difícil de cuidar, né, eu fiz o primeiro vídeo aqui no canal somente falando quais são os cuidados e o que a gente tem que fazer, mas hoje eu vou mostrar pra vocês na prática, tá bom? Então vamos lá ver o vídeo. É, a gente aqueceu a água, como a gente tem a bolsinha de água quente, a gente coloca na bolsinha, mas vocês podem fazer também com garrafa pet, conforme eu já ensinei no primeiro vídeo no canal, vou deixar linkado pra vocês aqui, tá? É, a gente colocou a água quente na bolsinha e colocamos vários panos aí por cima pra não queimar o gatinho, lembrando que ele tem que ficar só aquecido e não de queimar ele, tá? Ele tem que ficar quentinho. Pra vocês terem uma noção de como tá a temperatura, coloca os panos e põe a mão. Se você sentir que tá quentinho sem te queimar, essa é a temperatura ideal, tá joia? Agora, nessa segunda parte, a gente já fez o leite ninho com o mucilão pra ele, a gente tá dando aí na mamadeira. Como eu mostrei no vídeo anterior, vai facilitar a vida de vocês o bico em formato de cone, aquele redondinho não dá muito certo porque ele é muito grande. Tem que ter um pouquinho de paciência porque o gatinho, às vezes, não tá acostumado, né? Até ele acostumar a pegar, tem que ter um pouquinho de paciência, mas assim que eles começarem a pegar o jeito, vai facilitar bastante a vida de vocês. Gente, o leite também tem que ser morninho, tá? Não pode ser nem muito quente e nem frio, nem temperatura ambiente. Mais uma vez lembrando que o gatinho tem que tá aquecido, então você tem que tá com o leite morninho. Pra saber se tá morninho, é a mesma coisa, coloca o leite na mamadeira e põe um pouquinho de leite nas costas da sua mão ou no seu braço pra você ter uma noção da temperatura. Se você sentir que tá morninho e não te queimar, essa é a temperatura ideal. Se vocês observarem na mão da minha mãe, ela tá com papel higiênico embaixo dele, já porque ele faz xixi mamando. Então, no caso dele, gente, nem precisa estimular o xixi, mas é importante fazer a estimulação depois da mamadeira pra também estimular ele fazer cocô. Aí, depois que ele mamou e a gente estimulou lá ele fazer o xixi e o cocô, a gente coloca o gatinho na caixinha e coloca o ursinho, gente, porque como a mãe abandonou ele, né, pra ele não se sentir sozinho, pra ele se sentir confortável, né, a gente coloca ali um ursinho, tá bom? Bom, gente, vocês viram no vídeo que não é difícil de cuidar de gatinho recém-nascido. Eu tenho que ter um pouquinho de dedicação porque eles são muito delicados, né, aí a gente tem a bolsinha de água quente que eu já tinha ensinado no outro vídeo, que você pode fazer também com garrafa pet. Gente, assiste o outro vídeo, vou deixar linkado pra vocês aqui, ou nos cards aqui, no final do vídeo, em algum lugar aqui eu deixo pra vocês. Tá bom? A questão também ali de estimular o xixi e o cocô com algodãozinho ou um papel higiênico úmido. Gente, é bem tranquilo, a gente também fez o mucilão, também já tem vídeo ensinando aqui no canal, também vou deixar linkado pra vocês aqui. Eu sei que eu dei uma sumida do canal aí, a gente teve vários problemas aqui em casa, mas infelizmente a gente perdeu um dos nossos filhos, né, um dos nossos gatinhos, ele ficou doente, mas eu faço um outro vídeo pra vocês explicando e dando dicas e o que que tudo aconteceu. E aí aconteceram várias coisas e não tava dando tempo de gravar. mas eu sempre tô respondendo os comentários de vocês aqui, sempre que eu posso eu respondo. A maioria eu tento responder sim, tá? Então qualquer dúvida deixa aqui nos comentários, que sempre que eu posso eu vou estar respondendo vocês. E se inscreve no nosso canal, dá joinha no nosso vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!